Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófolis, Rainbow Six, tamo junto, vamo aqui, vamo! Vou de Ash, Ash, pra mim não teve que eu não tô jogando de Ash, Royale, eita, confundi essas coisas, mas tudo bem. Mas enfim, mentira, eu sempre jogo de Ash, né, mas é porque eu não tô jogando tanto Rainbow Six quanto eu queria, né. Finalmente hoje estamos voltando a jogar Ranked, né, então a gente tá devagarzinho aí pegando uma partidinha ou outra e tal. Estamos ainda remontando uma comp, né, vamos ver se a gente acha alguns moleque pra jogar com nós, pra gente ter um timinho pra trocar ideia, trocar cal e pãs. E, mas eu não tô jogando tanto quanto eu queria, né, mano, foi uma semana meio corrida e tal, tamo beirando aí mais uma E3, né, pra quem não sabe, segura aqui e vê, dia 7, dia 7, dia 7 eu embarco pra Los Angeles. É fake, doido? Acho que é fake, enfim. Então estamos embarcando para Vegas, agora no dia... Estamos embarcando pra Las Vegas no dia 7, passo uma noite em Las Vegas, né, um dia e uma noite em Las Vegas. E eu fiz isso porque a passagem tava mais barata, né, pra Vegas do que pra Los Angeles. Cara, então, eu vi os caras... Ai, 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 corre, 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 corre. Tá em cima, beleza. Então, né, tá mais barata, vou passar uma noite em Vegas, ai vou, passo 9 dias em Los Angeles, pra ir nas conferências, pra fazer a cobertura da E3, aquele evento maravilhoso. E dia... E ai eu volto, passo mais 4 dias em Vegas, ai é férias, né, ai são 4 dias que eu vou ficar lá como, suave, na nave. Puxei, foda-se, 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 foda-se. Vambora. Eita, alguém caiu ali na Marotades. Fui bem no cantinho aqui, que eu acho que dá pra pegar o banheiro daqui, velho. Tá não. Beleza, foi o seguinte, desce daqui, vamos dar a volta, né. Dá até pelo menos uma noção de onde os caras estão, mano. Vamos dronar esse quarto aqui, se eu conseguir abrir suíte, começar a ganhar terreno, né. Chão sem trap. Armário clear. Banheiro sem ninguém, pelo que eu tô vendo daqui, né. Ah, tá cozinha, Alec, peraí. Vambora. Movimentação aqui foi nice demais. Vamos fazer o seguinte. Ah, já era, mano. Tá nice. Boa, time. Vamos ver. Se o Moura tava falando comigo, aquela hora que ele perguntou se era fake. Não, bom caralho. O que que é que pede aí? É o que? É o que? É o que? É o que? Não, não. Sai. É o que? Boa de pedófilo do caralho. Pô, Alec, eu tenho um time aí, um clã, super esquilos. Pô, claro, brother. A gente tá 45 curtidas já no Facebook. É o melhor clã de Rainbow Six do Brasil. Pô, eu também quero entrar nessa parada aí, hein. Eu vou mandar. Facebook.gobar super esquilos. Vou mandar. Eu sou lendo 50, mas eu jogo igual o player de CS noob. Cês são pro, Alec. Vamos aí. Ai, que medo de tomar um TKzinho. Mas não, só que tão de boa. Não sei se vem conhecer o outro não, mas tudo bem. Sua voz tá aparecendo que tem aquele barbudo. Ouuu, desculpa, pai. Pô, velho, sério? Não, velho, mancado. Pra que isso, cara? Ah, velho, já era, já era. Eu tinha que fazer isso, velho. Ah, mas vai tomar o seu cu, velho. Porra, mano. Que da hora, velho. Caiu com o patiste. E aí, mano? E aí, mano? Foi inesperado, totalmente. Foi mal, foi mal. Pô, velho, tô chateado. Porra, mano. A gente não tava botando fé, velho. Que a gente ia cair contigo. Boa, aí me deram TK pra ter certeza? Não, não fui eu, não. Esse cara aí não tá no... Foi um retalhado do meu clã, mano. Eu desconto eu TK nele. Pô, mano. Tô chateado aí, maluco. Tudo bem. Emociona não, Vax. Cê emociona não. Fudeu, mano. Já tô ful emocionado. Agora carrega aí, queridos. Pô, cara aí. Fudeu, filha. Sou no bão. Eu confio, clã. Vamos aí. Pô, é desnecessário. Desnecessário, hein. Estragar o jogo do amiguinho. Engraçado, não tá deixando eu operar a câmera. Ih. Pô, levanta o cara lá mais longe da janela, hein. Essa tá aí em cima. Boa, boa. Pô, achei desnecessário, hein. De moral. Nunca mais vou fazer o Super Skills, pessoal. Pô, tô chateado aí. Tá, cara. Vai me dar TK de novo. Eu tô arriscando e de boa, mano. Ô, eu tô de... 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 Faz muito tempo que eu não estrago o jogo. Não tem por que o cara ficar me matando, velho. Eu não... Eu sou tóxico ainda pro jogo. Eu não sou mais tóxico pro jogo. Eu faço o meme do Super Skills, que é mag inofensivo. Eu... 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 Eu tenho... Tem o meme lá da Pro League, mas eu nem fiz aquele like lá. Eu sou a vítima daquele meme. Matei o Buck, matei o Buck. Boa, boa. Pô, eu queria ajudar na câmera, velho. Que agonia. Como eu deve ter carro, eu não posso ajudar na câmera. Eita! Aconteceu, mano. Ah, e falei pra vocês que eu confiava, porra? Caralho, mano. Tem que jogar mais com você. Eu ganho um buff de 50% de jogabilidade. E também dos caras lá fidando, né? Você viu? Bom, vamos aí, mano. Deu certo. Eu vou reclamar. Tomei um TKzão de besteira? Tomei. Né? Olha, eu fui pra último do time ali. Penúltimo. Só não fiquei em último porque eu tive o cara que me deu o TK. Pô, esse maluco que me deu o TK de novo vai ficar chateadão, tio. Chateado. O cara tentou me botar na última, então toma cuidado. Eles devem tentar de novo. Ixi, agora eles estão até com medo da gente, filho. Chegar colando tiro de Ashe e tiro de Bana no rabo dos malucos. E eu botar o tiro de Fuse, só que de Ranged. Mete bomba. É aquele novo hacker, tá ligado? Boa, boa. Gostei. Pô, vou ligar aqui, peraí. Só não me matar. Dá TK não, cara. Dá moral. Dá TK. É, me deixa jogar. Me deixa jogar, por favor. Toma, toma. 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 Tá chateado, não. Vamos compensar. Maravilha. O container biológico foi localizado. Mostrava. Hum, olha. Hum, olha ali a porta aberta ali, ó. A porta aberta ali, ó. A porta aberta ali, ó. Por favor, Docas. Por favor, Docas. Por favor, Docas. Por favor, dá tempo. Ah, sério, mano. Segura, segura. Deixa eu ver. Ah, os caras vão ter tempo de fechar, velho. Foi o seguinte, ó. Ah, caralho, tomei pro pique. Tem um Hulk no caquinho de baixo. Dá ou não? Tentei, tentei. Tomei também. O Hulk tá no meiozinho ali. Tá nem em cima, nem na garagem ali. É o seguinte. Tô com uma portinha. Tem um cara aí, foi. Tem um cara aí, foi. Na... No meio da garagem? O oposito. Coloca... Isso, isso. O seguinte, foi avistado. Na garagem só tem, repórsio. Caraca de demolição pronta. Tem um cara ali no canto, o patirinho. O cara ali no canto, que é a sua? Nossa, balinha. E ligou, ligou. Ligou? Vocês pediram, viu? Tá vendo isso que eu falei pra reportar? Caralho. Olha a camiseta do pai. Não, aí dentro. Vou jogar um cluster aí Puta, ele tá entre os barcos e a academia lá, queridos, é um Capcom Puta, olha que vacilo, mano Caralho, que jogada, hein Puta, tá no andar de cima, que bugado Ô Sky, eu acho que dá pra levantar o cara, velho Ele tava no andar de baixo aí de vocês, mano Vai que dá, vai que dá, vai que dá Ó, escada aí, escada aí, escada, escada Ele tá na academia, ele tá na academia Aqui, tô vendo o pezinho dele, ó Isso, aí mesmo, aí mesmo Atrás do saco, isso, tá ali, tá ali ainda, onde tá marcado Moveu, moveu, pra baixo de vocês aí Tá embaixo de você, Vox Atrás, atrás Na divisão, na quebrada aí, na divisão quebrada Ele não pode passar lá pelo outro lado Porque tá com o Castle Tá na parede de esquerda, aí, aí, aí mesmo Aí Boa time, valeu Que jogada linda que eu fiz, hein, mano Valeu time, valeu time, foi nice Mandamos bem Que jogada, hein, mano Cara, se eu mato esse maluca, eu morri pra ele porque eu pisei na porra do Capcom Porque eu estava on fire nessa round Nossa, que quase que foi pintar aqui o mais lindo do dia Bom, vamos pensar aqui bem É, eu não consegui jogar na última round de smoke Mas talvez seja até uma boa, não tenho conseguido Eu tô jogando bem de mira Fica esperto que deve ter glass de novo Que eu consegui pegar o glass da última Foi o seguinte Jäger de novo, não Jäger de olo Jäger de olo Eu vou esperar os caras entrarem Eu vou colocar todos os Jägers ao redor da bomba Pra que o Fuse não consiga levar o meu time Eu vou colocar os quatro Jägers, provavelmente, ao redor da bomba Eu acho que assim a gente consegue segurar bem Fortificando Eu tô impressionado com a minha jogada no último round É o seguinte Tá, vamos começar fortificando aqui, né Pra não perder o Jäger Se emocionado Tem que... Pô, tem um cara que caiu, velho O cara que me matou? Foi Ah, não foi não Vamos embora, ó Vamos estar colocando um aqui Um aqui Um aqui Um aqui 10 segundos Dispositivo 10 segundos E contando Ega, ega Vambora O outro inimigo localizou o container biológico Tá, pra entrar na frente Tweet pegou todas as câmeras Arame farpado pronto Tô meia, tê já néla Tô meia, tê já néla Tiet Valeu Puxou pra cima de novo Os caras não tendo que ganhar espaço Véi Não, não, não Peguei o cara de rapel aqui Atrás Na escada Ribana na escada Tá aí Tá aí na frente Tá aí na frente Vê se ela não deu a volta Tá aí perto do outro Tá aí na escada Tweet banheiro Aliados eliminados Valeu, valeu Vamos time A gente tem que ganhar pra te expostar a partida Por favor, né Não posso partida que eu perco não Mãe, mano Defender de novo Fui bem de Jäger, né Não sei se eu consigo brilhar mais de Valk Só queria trocar o compensador dela Silenciador Ah, batido, silenciador é uma merda Eu sei Mas eu tô buscando headshot Sem deixar que os caras saibam onde eu tô Ah, essa é a intenção Então eu vou tentar buscar headshot A gente vai aproveitar que a mira tá boa Vai ser foda Foda que a Twitch dos caras Chega a destruir todas as câmeras É, então a gente pegou um spot maneiro agora Spot não é ruim, não Começar partificando daqui Dá pra ter ganhado outra, velho Dois rounds já que eu perco Por faltar um na kill, mano Pera Já sabe a minha câmera, né E para esse confuído Cinco segundos Proteja o contínio biológico a qualquer custo Ah Nova câmera ativada e operando Arame farfado instalado Dispositivo ativado Eu acho que aqui eu já fiz minha parte, velho Tô pegando o rapelho de novo Tô pegando o rapelho de novo Na moral Oh, na moral Oh Na moral Tem um cara lá Esse cara me fodeu já dois rounds, mano Na moral Me respeita Respeita o pai Tá Tá bom Tá bom Recarrega Tá bom Tá bom Tchau 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 Respeita o pai Valeu a carregada Valeu queridos, jogaram muito Respeita Respeita Respeita, eu quero a hashtag Respeita aí nesses comentários Quero ver falar merda Beijo 20 mil likes, no mínimo No mínimo 20 mil likes Tamo junto com os nós, é nóis, por vocês aí